Olá pessoal, sou a professora Carmen, eu estou aqui para apresentar para vocês o aplicativo chamado Padlet, que é a proposta para esse nosso quarto encontro, a possibilidade de criar um mural virtual, utilizando então esse aplicativo Padlet dentro da nossa oficina, utilização pedagógica de aplicativos online. Bom, o que é o Padlet? Ele é uma aplicação da web muito original que permite que a gente crie murais ou quadros virtuais. Nesses murais é possível adicionar anotações, imagens, vídeos, endereços da web, dentre outros materiais. Funciona assim como uma espécie de papel, folha de papel, só que então de forma online. Estamos muito habituados com murais na sala dos professores, dentro das salas de aula, nos próprios corredores da escola, só que dessa vez a gente vai aprender a produzir esses murais, mas de forma online. O bacana desse aplicativo é que nós podemos criar com a mesma conta vários murais, além de que eles podem ser acessados por computadores, por tablets, por smartphone, dentre os que são os recursos mais utilizados atualmente pelos nossos alunos. Bom, como que nós vamos então acessar o site desse aplicativo? Vou fazer uma busca aqui no Google, Padlet, clico nessa primeira opção, agora vamos clicar nessa opção Registre-se. Posso acessá-lo através de uma conta do Google ou pela conta do Facebook. Eu vou utilizar e vou orientar vocês para que acessem o mural utilizando a própria conta do Facebook. Insiro o e-mail que eu utilizo para acessar o Facebook. A senha também do Facebook e clico em Entrar. Como eu já estou utilizando aqui, já aparece alguns murais que eu produzi. Eu produzi esse aqui especialmente para a nossa oficina, é um mural chamado Sustentabilidade. Então, essa aqui é a página inicial do aplicativo. Nós vamos clicar aqui para conhecer, então, o mural que eu produzi. Esse é o layout de um mural virtual. Aqui nós temos o título do nosso mural, uma pequena descrição, uma pequena imagem. E aqui são os recursos que eu disponibilizei nesse mural. Então, o que é cada recurso? Esse recurso aqui é uma imagem, é uma imagem da internet. Eu posso tanto pegar uma imagem diretamente da internet, como eu posso pegar imagens que estão salvas no meu computador. Eu posso arrastar, posso movimentar essa caixa, eu posso diminuí-la, posso aumentá-la. Então, assim, muitas vezes até de acordo com o texto aqui, a gente vai realizando nessas alterações. Aqui eu tenho uma outra caixa, onde eu disponibilizei um link da internet com um material de estudo sobre sustentabilidade. Então, veja, eu vou acessar esse material para que vocês conheçam. Eu clico sobre a caixa, vai abrir o material aqui. Então, toda essa parte que está falando aqui sobre o significado de sustentabilidade que eu achei bacana lá no site, está aqui. Eu posso também acessar o site da onde eu tirei esse material aqui. Eu clico em ver perfil. Aqui está o site, da onde eu tirei o material. Vou fechar. Agora, eu quero sair desse recurso da internet aqui. Clico nesse X aqui no canto direito. Esse recurso aqui é um vídeo do YouTube. Para mim, assistir ao vídeo, eu clico sobre ele. Aqui está o vídeo. Eu posso assistir aqui diretamente no mural. É só dar o play aqui que o vídeo vai começar. Se eu quiser também, eu posso assisti-lo lá no portal de vídeos do YouTube. É só clicar aqui em ver perfil que eu vou para o YouTube. Lá eu posso assistir esse vídeo também. Vou fechar aqui no X. Esse recurso aqui é um arquivo em PDF. O que eu fiz aqui? Eu salvei esse PDF da internet no meu computador. E depois, eu fiz o upload aqui para o mural. Então, vamos abrir aqui o arquivo para a gente conhecer. Aqui está todo o material para leitura. Se os alunos fazerem a leitura, também podem fazer o download desse documento aqui. É só clicar nessa opção aqui, nessa opção do main aqui. Também pode imprimir aqui, se quiser. E se quiser fazer o download, é só clicar nesse pequeno ícone aqui que vai ter o arquivo no próprio computador. Vou fechar. Veja só, gente. Aqui, eu disponibilizei quatro recursos que deveriam servir de embasamento para que, posteriormente, o meu aluno fizesse uma produção. Assim, eu queria mostrar para vocês, é claro, que eu poderia ter inserido mais recursos. Inseri alguns recursos aqui para dar uma ideia para vocês. Então, veja, a partir desses recursos aqui, eu vou orientar os alunos a realizarem a produção deles. Então, está aqui, orientação para a produção de apresentação no aplicativo Prezi. Então, só de olhar aqui, atividade em grupo de até quatro alunos. Então, veja, o aluno acessou todos esses materiais. Agora, ele vai acessar esse documento aqui que eu produzi para que ele saiba que ele tenha as orientações de como que eles vão fazer a produção deles. Aqui, é um documento de texto, traz toda a orientação do que eles precisam fazer, o que deve conter em cada slide. Discriminei aqui certinho. No slide 1, a identificação. Deve conter a escola, o nome dos alunos, o ano, a turma, a disciplina, a professora e o título. No slide 2, uma justificativa. Por que da realização dessa atividade? No slide 3, 4, 5 e 6, é o desenvolvimento, é onde que eles vão sistematizar, que eles vão apresentar todo o conhecimento adquirido a partir dessas leituras, além de outras leituras que eles podem ter feito na internet. E aqui, as referências bibliográficas. Aqui no final, eu coloquei assim. Ao finalizar essa produção, o link dessa deverá ser disponibilizado no grupo da turma no Facebook. Então, quer dizer, se ele vai trabalhar com o aplicativo Prezi, vai ter uma apresentação e isso gera um link da internet. E esse link deverá ser disponibilizado no grupo da turma no Facebook. Quer dizer, fica bem dinâmico, pode ser uma atividade totalmente à distância, que o aluno tem condição de acessar todos os materiais e aqui ele vai ter as orientações de como que ele deve produzir, então, sistematizar tudo isso. Bom, eu posso salvar esse documento no meu computador? Posso. Como que eu faço isso? Esse pequeno ícone aqui, eu clico sobre ele, baixar uma cópia. Eu vou clicar nessa opção. Observe aqui que já está fazendo o download para o computador desse documento. Aqui está o documento com as orientações, o aluno pode imprimir, enfim. Aí, vai a organização deles, como que eles querem fazer. Muitas vezes, eles até preferem trabalhar mesmo só visualizando de forma online. Bom, agora, vamos fechar aqui no X. Então, veja, gente. É uma forma bacana, interessante e inovadora de nós conduzir os nossos trabalhos. Eu penso assim, a partir do sétimo ano, o aluno sexto já, eu penso que já tenha condição de fazer um trabalho com esses murais virtuais. Mas, assim, dinamiza muito, inova muito as nossas aulas. Agora, gente, então, nós vamos produzir o nosso mural. Então, como que a gente vai produzir? Então, eu vou mostrar, demonstrar para vocês aqui, como produzir um mural semelhante a esse aqui que eu produzi para apresentar para vocês. Clicamos aqui nesse primeiro ícone e vamos para a página inicial. Então, aqui é a página inicial. A gente não vai explorar muito essa página inicial aqui, porque a gente quer explorar mesmo a produção do mural. Clicamos aqui, novo pedlete. Clicamos nesse ícone aqui, modificar esse mural. Agora, então, nós vamos inserir um título para o nosso mural. O título do nosso mural é sustentabilidade. Vamos inserir uma descrição para o mural. Agora, eu posso inserir uma imagem que vai ficar nesse canto superior esquerdo, nesse ladinho esquerdo aqui do título. Eu tenho essas opções de imagem aqui e eu posso buscar imagens na internet. Então, nós vamos buscar uma imagem da internet. Eu não quero as imagens que nós temos aqui. Então, vamos abrir uma nova aba da internet e vamos realizar uma busca por imagem sobre sustentabilidade. Vamos clicar nessa opção imagens. Tenho várias imagens aqui. Gostei dessa aqui. Clico sobre ela, para ela abrir em tamanho maior. Agora, novamente, com o botão direito do mouse dessa vez, eu clico sobre a imagem. Copiar endereço da imagem. Volto para o meu mural. Clico nessa opção aqui, adicionar. Aqui eu tenho link da web, carregar arquivo, tire uma foto. Eu vou inserir um link da web, uma imagem que é um link da web, uma imagem da internet. Vou colar o link e clico em enviar. Agora, clico na opção OK. Observe, então, aqui na parte superior, essa ação que a gente acabou de realizar. Agora, próximo passo. Nós vamos adicionar um papel de parede no nosso mural. Eu não quero esse plano de fundo que eu tenho aqui. Eu quero adicionar um papel de parede diferente. Então, eu vou clicar nessa opção aqui, papel de parede. Aqui ele já me traz algumas opções de papel de parede. Posso utilizá-las também, tá? E posso adicionar também, assim como a imagem, um papel de parede da internet. Eu vou clicar em adicione o seu. Aí, novamente, nós temos que ir para a página da web e fazer uma busca, né? Eu vou colocar aqui papel de parede, sustentabilidade. Clico na opção imagens. Vou utilizar essa imagem aqui como plano de fundo. Como eu falei, gente, vocês podem também utilizar uma outra imagem com mais informação. Por exemplo, assim, essa imagem aqui, se vocês tivessem interesse de utilizar. O que é importante nesse caso? Vai utilizar uma imagem assim. Primeiro, salva, então, ela no computador. Edita, dá uma clareada nela. Porque, às vezes, se o plano de fundo tiver muita informação, também não fica bacana, né? Fica carregado, né? Não fica... o visual não fica bom, tá? Vou pegar essa imagem aqui, vou clicar sobre ela. Com o botão direito do mouse, copiar endereço da imagem. Volto para a página do Padlet, tá? Ainda nessa opção, link da web. Vou colar aquele link que eu copiei e vou clicar em enviar. Aguardo um instante. Agora, eu vou clicar em ok. Tá, gente? A imagem ficou dessa forma aqui. Eu acho que não ficou bacana por conta de que tem essas escritas aqui, né? Então, ela teria que ser editada, né? Posso trocar essa imagem? Posso trocar essa imagem, né? Eu volto aqui, adiciono, né? E posso realizar uma nova busca por uma outra imagem. Vamos pegar essa aqui. No botão direito do mouse, copiar endereço da imagem, volto, colo, enviar. E a gente pode fazer essa alteração quantas vezes a gente achar que é necessário. Clico em ok, tá? Bom, então, ficou, eu achei que ficou bom. Poderia até clarear um pouquinho mais a imagem, tá? Mas eu vou deixar dessa forma. Ok. Agora, eu vou começar a inserir os recursos, então, o conteúdo no meu mural. Para a gente inserir os conteúdos, basta que a gente dê dois cliques, tá? Sobre o mural. Aqui, ele já criou a possibilidade de eu inserir um conteúdo. Então, aqui, esse primeiro recurso que eu vou inserir vai ser um recurso de imagem mesmo. É apenas uma imagem. Então, eu vou adicionar um título para essa imagem. O título vai ser sustentabilidade. Vou inserir uma pequena descrição. Pesquisa de sustentabilidade. Agora, eu dou um clique fora. Então, veja, gente. Aqui está. Ainda não inseri a imagem. Apenas um título e uma pequena descrição. Ou seja, agora eu quero efetivamente inserir a imagem. Eu clico nesse lapisinho verde aqui para continuar editando. Se eu não gostei de alguma coisa aqui também, eu não quero mais esse título aqui. Eu posso clicar em excluir aqui nesse baldinho. Eu quero continuar editando. Clico aqui. Tá? Bom, agora, então, nós vamos inserir uma imagem. Como que nós vamos fazer isso? Observem aqui que eu tenho vários ícones. Todos eles me levam para o mesmo caminho. Tá? Então, vou fazer um... Vou dar um pequeno clique aqui para começar a adicionar, então, a imagem. Clico aqui. Vai pedir para que eu insira a imagem da web, do meu computador ou tire uma foto. Eu vou colocar uma imagem da internet. Então, eu vou acessar novamente aqui. Vou fazer uma busca novamente por uma imagem da internet. Opção imagem. Vou escolher uma outra imagem agora. Vamos ver aqui. Vamos pegar essa imagem aqui. Botão direito do mouse. Copiar o endereço da imagem. Volto para o meu mural. Colo o endereço. Clico em enviar. Agora, eu clico em OK. Aqui está a imagem. Tá? Posso aumentar o tamanho dela. Posso diminuir. Posso arrastar, movimentar ela para onde eu quiser. Tá? Então, aqui, olha só. Vendo aqui, eu posso aumentar e diminuir o tamanho. Ok. Inserir uma imagem. Agora, nós vamos inserir um outro recurso. Nós vamos adicionar um vídeo no nosso mural. Como que a gente vai fazer? Eu vou dar um duplo clique aqui. Tá? Vou novamente inserir um título. Agora, eu vou colocar título é vídeo. Na descrição, conceito de sustentabilidade. E vou clicar aqui nas opções para inserir o recurso. Volto para a internet. Vou entrar no portal de vídeos do YouTube. Vou fazer uma busca de vídeos sobre sustentabilidade. Não vou explorar muito aqui para que o vídeo não se estenda. Vou clicar nessa primeira opção. Aqui está o vídeo. Eu vou adicionar esse vídeo aqui ao meu mural. Então, eu copio o endereço dele aqui na parte superior. Volto para o meu mural. Colo o endereço. E clico em enviar. Agora, eu clico em ok. Aqui está o vídeo. Tá, gente? Então, novamente, eu posso aumentar, diminuir. Assim, vai de acordo com a proposta. E à medida que eu vou disponibilizando os materiais no meu mural, é que eu vou percebendo também a necessidade de aumentar ou de diminuir o tamanho. A disposição dos elementos, aonde que eu quero colocar. Se eu não gostei, ou de repente eu percebo que está faltando um ponto final aqui, por exemplo. Clico no lapisinho verde. Retorno aqui. Insiro. Passo a edição. Não, eu não gostei. Eu decidi que eu não quero mais o vídeo no meu mural. Clico aqui no baldinho, que ele vai ser excluído. Esse post será excluído. Ok. Agora, nós vamos disponibilizar no nosso mural um conteúdo da internet, um link da internet. Como que nós vamos fazer isso? Então, dou um duplo clique aqui. Novamente, eu vou colocar aqui, vou clicar nessas opções de anexar material. Volto para a internet e vou fazer uma busca de algum material que fale sobre sustentabilidade. É aqueles recursos, né, gente, que vai servir de subsídio para o meu aluno. Leituras adicionais. Normalmente, a Wikipedia traz coisas interessantes, bacanas. Sobre sustentabilidade, assim, nós temos um quantitativo de material interessante até na internet. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa opção aqui, que é a outra que eu utilizei naquele mural que eu apresentei a vocês. Clico aqui no site, exatamente aquele. Vou copiar o link, pode utilizar o atalho CTRL-C. Volto aqui para o meu mural, CTRL-V para colar e clico em enviar. Ok. Observem que eu inseri aqui tudinho, mas eu não coloquei nem título e nem a descrição. Eu posso deixar, sim, o meu post? Posso. Olha só. Ele vai ficar dessa forma. Então, eu acho que não fica muito bacana. Penso que seja interessante que a gente insira um título e uma pequena descrição. Então, primeiramente, nós vamos colocar um título. O título desse material vai ser definição de sustentabilidade. Vou colocar apenas um título, não vou colocar descrição. Vamos ver como que vai ficar, né? Até que dá para, como se trata de um material da internet, até que a gente pode deixar assim, né? Posso dimensionar, aumentar, diminuir. Então, vai de acordo com aquilo que a gente acha que fique melhor. Ok. Agora, vamos para um próximo recurso. Nós vamos salvar o material da internet no computador e depois nós vamos adicionar aqui no mural. Primeiro, eu vou fazer uma busca aqui sobre ainda o tema sustentabilidade. Eu quero procurar o material em PDF. Vou clicar nessa opção aqui. No material de vocês, eu até sugeri um link lá de um material em PDF para que vocês fizessem download, até para agilizar um pouco esse momento aí da nossa oficina. Ok. Bom, gente, então veja. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou buscando subsídio para o meu aluno. Estou buscando material para disponibilizar nesse mural virtual deles, né? Para que eles acessem esses materiais, para que eles realizem a leitura e depois eles façam as suas produções. Então, por enquanto, eu estou apenas fazendo esse embasamento para os meus alunos. Então, veja. Aqui para agilizar o nosso vídeo, eu entendi que esse material aqui está muito bom. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer download desse PDF aqui. Vou clicar nessa opção aqui, fazer download. Vou dar um local. Isso é muito importante, né? Onde que eu vou salvar. Salvei na minha pastinha. Agora, eu vou carregar, então, esse PDF para o meu mural virtual. Novamente, tá? Eu dou um clique aqui e insiro um nome para esse meu PDF, tá? Eu vou inserir um nome aqui. A ética do consumo. Vou inserir uma pequena descrição. Relação, consumo e sustentabilidade. Agora, eu vou adicionar o recurso, então, que eu salvei no meu computador. Clico aqui. Carregar arquivo. Escolher arquivo. Agora, eu tenho que encontrar esse arquivo no meu computador. Onde que eu salvei? Aqui, eu salvei nessa pasta. Aplicativos online. Quarto encontro. Esse arquivo aqui. E clico em abrir. Aí, ele vai carregar esse arquivo para o meu mural virtual. Agora, eu clico em OK. Aqui está, então. Posso aumentar de tamanho. Posso arrastar. Então, veja, gente. Aqui, eu coloquei uma imagem. Coloquei um vídeo. Coloquei um link da internet. Coloquei um arquivo em PDF. Posso colocar mais recursos? Posso. Quantos eu achar que eu devo colocar? O que eu tenho que cuidar apenas, né? Quer dizer, eu vou colocar vários recursos. Eu tenho que diminuir o tamanho dos meus posts para aqui. E outra coisa. Cuidar também para não carregar demais. Porque o aluno, assim, eu poderia também, gente. Olha, uma outra sugestão. Podemos enumerar. Quer dizer, eu posso colocar eles meio desorganizados aqui. Mas eu posso enumerar. Quer dizer, o aluno sabe que primeiro, ele vai visualizar essa imagem. No dois, ele vai visualizar o vídeo. Eu posso colocar aqui. Por exemplo, aqui. Vamos ver no primeiro. Eu posso enumerar. Um, sustentabilidade. Dois, ele tem que assistir o vídeo. Deverá assistir o vídeo. Três, ele deverá acessar esse site da internet. Quatro, ele deve ler esse artigo aqui que fala a ética do consumo. Enfim, ele vai acessando esses materiais aqui na ordem. Posso fazer dessa forma também. Fica bacana. Ok. Agora, eu quero inserir um documento de texto que vai trazer as orientações para ele. De como que ele deve proceder na produção deles, embasados nessa leitura, na visualização de vídeo. Então, vamos lá. Vamos colocar uma pequena descrição para esse post. Já vou, né, já inserir aqui. Orientações para a produção de apresentação no aplicativo Prezi. Já posso colocar aqui também como uma orientação inicial. Atividade em grupo de até quatro alunos. Posso dimensionar já aqui se eu quiser. Aumentar o tamanho, diminuir. Ok. Agora, eu vou, então, carregar para cá aquele documento de texto que eu produzi, que está salvo lá no meu computador, que eu produzi anteriormente. Então, clico aqui no lapizinho, clico aqui nos anexos, carregar arquivo, escolher arquivo, onde que está esse material que eu produzi. Está aqui, orientações para a produção de uma apresentação no Prezi. Clico no arquivo, sobre o arquivo e na opção abrir. Agora, eu clico na opção ok. Pronto, gente. Aqui está, então, a orientação para a produção dos alunos. Então, veja, gente. Muito rápido de fazer, simples, ele é muito intuitivo. E fica super bacana a apresentação dele. Bom, o que eu faço agora com o link desse mural? Onde que eu posso, como que eu posso disponibilizar o link desse mural? Então, veja. Eu copio aqui o link do mural, um Ctrl C. Onde que eu posso inserir? Eu posso inserir no grupo da turma no Facebook, eu posso enviar por e-mail para os meus alunos, eu posso inserir no grupo do WhatsApp, da turma, no grupo da turma no WhatsApp, eu posso inserir no blog da escola, ou uma outra ferramenta online que é utilizada pelo professor ou pela própria escola. Então, são várias ferramentas que você pode estar utilizando para disponibilizar o link desse mural. Vocês vão produzir um mural semelhante a esse. No material, está orientando vocês para que produzam um mural bem semelhante a esse, que é, sim, para vocês aprenderem a explorar o aplicativo. Depois, vocês poderão produzir um mural mais voltado para o componente curricular de vocês. Então, nesse momento, a gente vai fazer esse mural sobre sustentabilidade. Quando vocês finalizarem a produção do mural de vocês, esse mural sobre sustentabilidade, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar o link, vão acessar o Facebook de vocês, aí vocês devem acessar o grupo do nosso curso, é a utilização pedagógica de aplicativos online, todos devem fazer parte desse grupo, se alguém ainda não está participando do grupo, deve fazer a solicitação para que faça parte do grupo. Aqui, na descrição, o que nós vamos colocar? Mural, virtual, sustentabilidade. Quarto encontro, o link do meu mural virtual que eu acabei de copiar. Então, aqui está o link do mural. Agora, eu vou clicar em publicar. Gente, observem que vocês não vão fazer a publicação solta no Facebook de vocês. Vocês vão acessar o Face, vocês vão entrar no grupo da nossa oficina, a utilização pedagógica de aplicativos online, e aqui dentro vocês vão fazer a publicação do mural de vocês. Então, por exemplo, se vocês tivessem o grupo da turma no Facebook, o aluno faria a produção dele lá no Prezi, baseado no mural virtual de vocês, poderia fazer a publicação do link também aqui no grupo da turma no Facebook. Outra coisa, se você trabalha com o Facebook, com o grupo da turma no Face, o mural que você produziu com as orientações para os alunos, também pode ser disponibilizado nesse grupo no Face. Então, agora clicamos em publicar. Então, o seu mural virtual está publicado. Fica bem bonito o visual também. Então, gente, veja só. Esse foi um tutorial que a gente fez, assim, bem basado nesse tutorial escrito que vocês têm aí, que foi encaminhado para que os Projetecs imprimissem para vocês e utilizassem nesse nosso encontro. Então, espero que eu tenha contribuído com o trabalho de vocês, com as atividades de vocês, apresentando mais essa possibilidade pedagógica de um aplicativo online. Então, um abraço a todos e até a próxima.